Para serem ouvidos sobre a falta de segurança durante o trabalho, os guardas municipais foram até a Câmara na noite desta terça-feira protestar. Eles reivindicam equipamentos adequados que garantam a segurança. O trabalho nas ruas, principalmente no turno da noite, coloca os guardas em situações recorrentes de perigo. Eles se deparam com homens armados e usuários de drogas e não tem como se defender. Os equipamentos que utilizam hoje foram adquiridos pelos próprios funcionários. Alguns tem, mas quem tem comprou do seu próprio bolso. Espreite de pimenta, algema, a própria algema agora, que está chegando ao dia de dia, quem tem algema comprou para poder efetuar alguma prisão no caso necessário. Várias cidades da região já trabalham com a Guarda Armada. O atual presidente da Autarquia de Segurança do Trânsito de Criciúma afirma que por lei municipal essa reivindicação é inconstitucional, mas acha válido o pedido. Os guardas municipais não poderão fazer uso de arma de fogo. Somente com a alteração da legislação é que pode-se fazer esse uso desse material. Se houver essa alteração, haverá necessidade de um treinamento eficaz para se fazer o uso da arma de fogo.